DART VADER, STORM TROPERS É impressão minha, tá olhando uma evasão de Star Wars por aqui DART VADER, meu querido, me explica De onde é que veio essa vontade de querer interpretar o cara? Cara, isso é uma paixão de criança, né? Tipo, a gente ama tantos Star Wars que a gente quer ser os personagens Então nada mais existe do que fazer a ponta-via Agora tira a máscara um pouquinho, cara Deixa eu conhecer quem é o cara que tá por trás do DART VADER Onde é que tu conseguiu buscar esse material todo? Cara, esse material todo, na verdade, algumas partes são feitas no Brasil Tem algumas pessoas no Brasil que fazem E outras são feitas nos Estados Unidos que ninguém faz ainda Por exemplo, esse capacete, ele é feito nos moldes originais do filme Então a gente tem que comprar dos Estados Unidos Como é que é saber que tu comanda essa galera toda? Ah, é uma honra Ah, é uma galera também aqui Esse aqui é até um neto, né? Sim Eu tô mais ou menos entendendo aqui Quem é o neto, cara? Kylo Ren Como é que é o nome? Kylo Ren Tira a máscara também Pra gente poder ver quem é que tá interpretando aqui E por que que tu gosta tanto desse personagem, cara? Cara, ele surgiu no episódio de sete agora, né? Todo mundo tá falando que ele é meio netinho, mimadinho, assim Mas eu acho que ele tem muito pra oferecer ainda, cara Eu acho que ele vai ser muito mais forte que o DART VADER Não, e ela, incorporar o personagem é bem assim, né? Porque ela tem, não é só tirar uma máscara, por exemplo Tem que se maquiar toda Quem é esse personagem? O meu personagem, na realidade, são dois É uma mistura de dois personagens O Darth Talon e o Darth Maul Que é, esse é mais conhecido Que aparece no episódio 1, na Ameaça Fantasma Olha um peitinho aqui, olha o olho dela Olha que coisa, os detalhes de cada personagem São muito bem respeitados, né? Exatamente Tem que ter história também, né? Com certeza, a gente procura ser fiel à saga Meu querido, quem és tu? Pedro Pedro, mas interpreta o? Stormtrooper Comum, soldado imperial de qualquer dia Ele é o cara que protege, na real, todo o Paranauê ali do Darth Vader, né? Mas tenta que protege, mas é por aí Visualmente é um personagem muito legal Além dele estar presente na trilogia original E eu sempre achei legal o Stormtrooper em si E daí surge a oportunidade e a gente saiu fazendo aí E quando os amigos e familiares olham vocês assim O que eles têm? Ah, depende Tudo louco Normalmente a reação é tudo louco Cara, eu me sinto muito Jedi disso aqui César, meu querido César é um dos caras que organizou todo o fã-clube E esse conselho de fãs do Star Wars Quem quiser conhecer um pouquinho mais, faz como? O nosso canal de conhecimento mesmo Hoje é o site e o Facebook do conselho www.conselhojadars.com.br Tanto no Facebook como no site O pessoal se cadastra e curte no Facebook Fica sabendo todas as informações Onde a gente vai estar participando de eventos O cosplay do personagem do Star Wars Tu que fez ou tu comprou? Esse aqui eu comprei, mas muitas partes eu modifiquei Pô, que legal, cara E como é que é pra ti poder fazer e poder ser de parte da história mesmo do filme, né? Ah, é bem legal Bem muito interessante Que a gente trabalha, faz manualmente Faz pintura E a gente, como é pra si Vai querer fazer uma melhor qualidade Cara, que perfeita, mano Você que tu que fez? Demorei dois dias fazendo ela Pô, eu ia demorar dois anos pra fazer isso aqui, cara Eu sou teu pai Eu conhecia essa galera, na real, faz um ano E desde então eu participo também do Conselho Jedi, né? Que esse é o maior fã-clube aqui do Rio Grande do Sul, né? De Star Wars E a maquiagem como é que tu faz pra organizar? A maquiagem, eu já tô acostumada a ter outros personagens que eu faço também E já criei um áudio Sozinha? Sozinha Eu acho que eu falo por todos aqui quando eu digo que o filme participou da nossa criação Todo mundo começou desde muito pequenininho Já a paixão é grande desde o início da vida E a gente se cria englobado nesse mundo